Puxar meu cabelo me chama de puta Vai ser ele juro Me come no carro, me come na rua Fode gostoso que eu sou toda sua Esse plaf plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta 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 Você joga sujo e eu fico maluco Então fica de quadro, bota, brilha, caminhada Tô linda, fecha, papas, ricas, mamadão Então se eu for de falar, não vou te fazer com a paz Se você quer ir, não joga, agora na frente é só Então se você for de fazer, você joga sujo Eu fico maluco, vou ficar de quadro, bota, brilha, caminhada Tô linda, fecha, papas, ricas, mamadão Então se eu for de falar, não vou te fazer com a paz Se você quer ir, não joga, agora na frente é só Então se eu for de falar, você joga sujo Eu fico maluco, vou ficar de quadro, bota, brilha, caminhada Mas se eu for de falar, não vou te fazer com a paz Mas se eu for de falar, você joga sujo Eu fico maluco, vou ficar de quadro, bota, brilha, caminhada Tô linda, fecha, papas, ricas, mamadão